Música Bárbara veio de Fortaleza. Em outras edições, a psicóloga colaborou na organização do Encontro Norte e Nordeste de Psicologia do Esporte. E neste ano, pela primeira vez, veio como participante. Está sendo uma experiência muito rica, porque eu estou conseguindo conhecer mais sobre Petrolina e as vivências. Então, a gente conhece um pouco mais sobre Petrolina, ao mesmo tempo que a gente conhece um pouco mais sobre a área também. A quinta edição do Encontro Norte e Nordeste de Psicologia do Esporte reuniu estudantes, professores e profissionais para discussão e troca de conhecimentos sobre as relações do esporte, da saúde mental e da inclusão na psicologia especializada na área esportiva. São áreas que conversam, são áreas que coexistem muito bem e esse evento está aí para mostrar. A gente tem pessoas da área da psicologia, especificamente da área da educação física e vários psicólogos do esporte que trabalham com isso, que lidam com isso no seu dia a dia e mostra a riqueza que essa área junta pode produzir, tanto para a ciência quanto para a nossa saúde do dia a dia também. A programação contou com palestras, mesas redondas, rodas de conversa, oficinas, lançamento e venda de livros, conferências e momentos culturais. Pela primeira vez, o ENEP foi realizado em uma cidade do interior nordestino. O evento foi promovido por uma comissão organizadora, coordenada por professoras da Univasf, com apoio do Conselho Federal de Psicologia e das principais associações de psicologia do esporte. A gente está com a equipe da psicologia principalmente, educação física também, pensando justamente nessa integração entre psicologia e esporte, desde a base da organização do evento e também nas palestras. Então a gente tem professores, doutores, mestrandos, tudo aqui dessas duas áreas e também pessoas que estão trabalhando de fato no campo. O encontro terminou no último sábado, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, no campus Petrolina Sede. Legenda Adriana Zanotto